O pessoal tá dizendo aqui que eu falo mal de fazer faculdade e mando a galera fazer curso. Rapaz, nenhuma informação que eu possa lidar eu lhe cobro. Toda informação que eu posso lidar eu dou de graça. Meu livro tem de graça no L de Liberdade na internet. Meu livro tem de graça em diversos sites. Tem de graça no minhonra.net, educaçãoreal.com. Rapaz, toda informação que eu puder lidar eu lhe dou de graça. O que a gente vende lá no site, não é o treinamento. A gente não vende o conteúdo do treinamento, não. Tem tutoriais iguais ou melhores que o treinamento infinito no YouTube. O que a gente vende é suporte, é você poder ligar pra LAN. Ter uma equipe de 11 pessoas em vários países do mundo pra ter gente 24 horas por dia pra responder sua pergunta. Você marcar uma call e o cara lhe dá banca. É isso que a gente vende. É networking e suporte, velho. A gente não vende conteúdo de curso, não. O conteúdo tá todo de graça na internet. Eu não sou contra a educação, não. Eu não sou a favor da educação. A questão é que a instrução formal se tornou contra a educação real. O cara vai lá pra ser condicionado, pra ser piorado moral e mentalmente. Quem é o pai da mentira? O que se ensina nessas escolas aí é verdade ou é mentira? Hein? Mentira total, pô. Não existe. Não existe em cima do mundo. Em cima do mundo é do diabo. O cara que tá aprendendo ateísmo, agnosticismo, essas coisas na escola, ele tá aprendendo a servir a quem? Pois é. Cara, o pessoal que tá falando isso daí, eu tinha já o livro do Três Oitão. Eu tinha visto o audiobook dele. Fui lá e comprei o livro no dia do evento que a gente tava aqui em São Paulo. Ainda falei, comprou porque quis, né? Vai ter de novo. Aquele evento lá foi 500 pessoas. Gigante o evento. Rapaziada, não tem noção, velho. Gigante o evento. Mano, palestra o dia inteiro e o Três Oitão não podia andar 5 minutos sozinho, velho. Porque tava todo mundo em cima. Vai ter um evento duas vezes maior. Num hotel aí, 4, 5 estrelas, pica. É dia 15 de setembro. Se você quiser me encontrar, vai ser o pré-lançamento da terceira edição. O livro atualizado com os dados atuais e tal. Dia 15 de setembro. Vai ter workshop, a porra toda, né? Isso em várias salas. Aquilo ali a gente deu mole. Porque a gente não colocou várias coisas ao mesmo tempo. Então todo mundo queria a mesma coisa ao mesmo tempo. A gente vai botar outras atividades ao mesmo tempo. Não é espalhar a galera. Não, Júnior. Ali era confusão da porra, né? A gente vai botar várias salas. Foi confusão da porra, velho. É isso. Foi a verdade. Agora a gente vai apostar e dobrar. Vai fazer com mais igual a Dilma, dobrar a meta, não é isso? A gente vai meter pra mil pessoas agora. Se você quiser, é arroba a Bitcoin ou nada lá. Tá assistindo, acerta com você. Se você quiser ganhar dinheiro, ele paga a comissão pra você vender a porra também. Falando nisso, quem quiser comprar o treinamento Bitcoin Blackpill, tem aí na descrição. Quem ainda não comprou, tá falando do curso do 38ão, Bitcoin Blackpill, justamente pra você pegar e ter o suporte, ter acesso a todas as informações. Tem a galera do grupo também, do Telegram. Todo mundo que, enfim, tá querendo começar e fazer parte, mano. Porque eu acho que é a última janela mesmo, entendeu? Essa queda do Bitcoin teve essa semana. Se você comprasse anteontem, comprava 15% menos, não é isso? Exato. É basicamente isso, cara. Não vi uma pessoa que se arrependeu de comprar. Lá no evento, cara, um evento que, meu, pra você ver, tinha gente lá bilionária. Eu tô ligado. Por lá, a gente fez grande mesmo. O cara veio aqui subir lá, teve CEO de cinco empresas. Você viu que até o CEO da Fox, ele nem entrou na sala. Ele ficou ali fora fazendo política, porra. Vários CEOs de a porra toda, né? Vários bilionários. Porra, é uma oportunidade do caralho pra você trocar telefone e tal. E muitas pessoas... Eu não conhecia a Canhada. Eu não conhecia uma galera que eu conheci pessoalmente nesses eventos, não é isso? Uhum. Eu conversei com o Canhada lá na... Ele nem entrou. Ele nem entrou no auditório. Ele ficou ali comendo, bebendo e trocando telefone, conversando com a galera, não é isso? Sim, sim. É isso, gente. Quem quiser comprar, inclusive, deixa a minha recomendação. Comprem o treinamento Bitcoin Blackpill, velho. Sério. Vocês não têm nada a perder, cara. Quem tá na dúvida e quem não sabe porra nenhuma, pra começar do zero. Mas faça parte. Não deixe passar a oportunidade, porque, meu, é a maior transferência de renda da história. Isso eu posso falar pra vocês. Talvez o Bitcoin dê errado. A diferença é que se eu colocar dinheiro na bolsa e perder, eu vou estar financiando aborto, juíza e delegada feminista, militância feminista sectária e castração de criança. Bitcoin, eu lhe garanto, velho. Se você fizer Bitcoin em autocustódia, rapaz, nenhum ser humano toma de você, velho, com a tecnologia atual. Se ninguém lhe honrar, você leva com você pro caixão. A polícia broca a sua casa, a polícia federal, a CIA, o FBI, a KGB e não toma um real seu. Só se você abrir a boca, né? É isso. Se você meter um rapo seco em um, às vezes nem você tem como dar o cara, não é isso? É, verdade. Se você tiver guardado em vários lugares, pedaços, não tiver memorizado. Cara, eu queria, eu queria lidar, mas eu nem tenho como lidar, não é isso? Eu esqueci. Não, pra dizer a verdade, tá enterrado, um texto tá no cofre do banco, no Paraguai, um texto tá enterrado numa fazenda de não sei quem, vamos lá, não é isso? É, a teoria das bandeiras fala um pouco disso também, né? Pra você, nunca tenha tudo num país só, gente. Isso é fato. Não, e o seu país, que você tem a sua cidadania, o ideal, a sua principal cidadania, não ser a sua principal residência e não ser a sua fonte de renda, porque você tem um pepino nesse lugar, você já se fode, você já perde tudo, não é isso? Exatamente, cara. É basicamente isso, velho. O que você fala sobre essa questão do Bitcoin ainda, tem um pessoal que pega no seu pé, cara, que toda hora tem um vídeo no YouTube, o pessoal falando, não, que o Renato até os oitão tá errado, ele tá errado, que o juro negativo não é a expansão da base monetária, que o M1, M2 não é 20% ao ano. Tem um pessoal que toda hora fala a mesma coisa, tipo, qual que é a diferença de opinião? Por que existe essa dificuldade de outros economistas entenderem isso? É porque a versão oficial do governo é que a inflação é um índice fraudado e manipulado, que agora é produzido até pelo IBGE, mas a inflação não é isso, a inflação não é índice nenhum. Se o cara ler as seis lições de Ludwig von Mises, ele vai entender, ou qualquer economista de verdade, qualquer economista da escola austríaca, ou qualquer economista anterior à Segunda Guerra Mundial, ele vai dizer que inflação é o aumento da base monetária. Tem até vídeos clássicos do avô aí do nosso presidente do Banco Central dizendo isso, um cara que tinha uma moralidade da zoa, ele quase era padre, chegou a estudar para ser, como é, antes de ser padre, né, o Roberto Gérard, o Roberto Santos, pois é, foi, foi, é isso. Chegue no Trade View agora, escreva aí BRM2, Brasil Humana e Supply M2, aí você clica em cima de BRM2 e você vai ver o gráfico, aí onde tem diário, você chega aí e bota anual, 12 meses, na hora que você clicar nisso, aí você vai olhando ano a ano, né, ano passado, o aumento da base monetária foi de 18,22% em real. Alguém, tem algum produto que pague 18,22%, que pagou ano passado 18,22% em real líquido, descontado de risco e tudo mais e toda a perda de liquidez? Vamos ver o ano anterior, 16,22%. Opa, estamos vendo uma tendência de crescimento aqui, né? O ano da pandemia foi uma coisa excepcional, 28,6%. Alguém ganhou honestamente, sem pagar imposto líquido, sem risco, 28,6% em 2020, não ganhou, não é isso? Hein? É, não ganhou mesmo não, cara. Verdade. Basta você entender, inflação, aumento da base, pesquisar na internet, aumento da base M2 e você vai ver, porra, quanto é inflação real. A taxa de juros é maior ou menor que essa merda. Muito menor, porra. O juros é real negativo, não é isso? O juros é real negativo. E aí o pessoal faz uns cálculos, do tipo assim, não, mas se você comprou, sei lá, Banco do Brasil, naquela época, aí o Banco do Brasil valorizou, nesse período, 2%. Se você comprou ontem, ontem, um bilhete na Mega Sena, com os números certos, você ganhou 10 milhões de reais. A questão é que vai ser investimento, não é uma pessoa ganhar. Uma pessoa ganha todo dia na loteria, porra. É, em média, a maioria das pessoas ganharam e mais gente ganhar do que perder, não é isso? Não é isso que é a definição de investimento? O VPL é a média de todos os cenários. Hein? Tem gente que ganha o dinheiro no jogo do bicho, na loteria, e isso faz essa merda sem investimento? Não, não é isso? Todo dia a loteria não faz milionários ou não? Todo dia. E nem por isso essa merda passa a ser investimento. Por quê? Porque muito mais gente perde do que ganha. A média dos cenários é um jogo de soma negativa, que chama no jogo da teoria dos jogos, não é isso? E a casa sempre ganha, porque toda vez que você pega e compra uma ação e valoriza, quando você vende, você acha que está ganhando, só que você paga imposto sobre aquilo, e aí você está pagando mais imposto e está dando dinheiro duas vezes para o governo. Pois é. Não, e o pessoal faz uma conta ainda. Então, na conta é basicamente assim. Não, porque o Banco do Brasil, não, porque a Petrobras pagou tanto de dividendo, não, porque o país XY também teve aumento, mas o aumento não foi tão discrepante. Enfim. E eu perguntei para um cara que veio aqui, e olha só o que ele me disse. Ele me disse que até hoje a Bolsa Brasileira não recuperou o valor de 2014 em dólar. Tipo assim... De 2014? De 2014 para cá, a gente só perdeu dinheiro. E tem gente que está ficando rindo. Júnior. Júnior, bote aí. EWZ no Trading View. EWZ. EWZ. É a Bolsa Brasileira em dólar. Se você puder botar na tela aí, até porra interessante. EWZ. Aqui, aí você bota anual, 12 meses, 12 meses. O all time high dessa porra, o all time high dessa porra, foi em 2008. Você está me ouvindo? Caralho. Se a Bolsa Brasileira amanhã triplicar de valor, não bate o all time high de 2008. Você está me ouvindo? Achou aí, EWZ? Vamos ver aqui. 2008. A Bolsa Brasileira amanhã triplicar, não bate o topo dela em dólar em 2008. E isso foi o ápice do Brasil. Porque nessa época, o dividendo demográfico subiu. Tipo assim, o Brasil está tendo cada vez mais pessoas trabalhando e menos criança. A partir de agora, o Brasil vai começar a aumentar o número de idosos. E daqui a 5 ou 10 anos, diminuir a população total. Aí, meu irmão, vai ser a ladeira abaixo. Não que eu estou dizendo. Entendi. Achou aí no Trading View, EWZ? EWZ aqui? Pronto. Isso. Você vai ver. Aí, bota o gráfico anual que você vai ver. O pico dessa porra foi em 2008, meu irmão. Foi em 2008. Hoje não vale nem um terço do que valia em 2008. Se a Bolsa Brasileira triplicar, ela não recupera o ápice dela em dólar. Deixa eu botar aqui. 2015, peraí. Não existe Bolsa Sustentável, onde existe grana subsidiada. Não existe mercado imobiliário, onde não tem legalidade. É, isso mesmo. Maio de 2008. Mano, olha só, rapaziada. Aqui está o all-time high. Maio de 2008, abril de 2008. Aqui, olha. Mais que o triplo do que o valor atual. Mais que o triplo do que o valor atual. Aqui está o valor atual. Isso sem contar o negócio de CPI e não sei o quê. Porque o dólar daquela época era um dólar muito mais valioso do que o de hoje. Se você for considerar isso mesmo, é uma perda de cinco vezes, não é isso? Deixa eu... Peraí. Deixa eu compartilhar a guia certa agora para o pessoal ver. Aqui, olha. Estou inventando não, rapaziada. Aqui, olha. 1 de maio de 2008, olha. 1 de maio de 2008. Aqui, olha. Aqui estava a Bolsa. Qual que é a explicação que você deu, 381? Aqui, no caso, ainda tinha crianças. E hoje, no Brasil, tem mais adultos do que crianças. Essa derrota que você está vendo aí... Essa derrota que você está vendo aí... É muito menos do que o que tende a vir pela frente. O que vai vir pela frente é uma derrota muito maior. Porque essa fase, o Brasil, entre 2000 e 2020, ele está no dividendo demográfico. Ele está na fase que ele tem mais adultos para menos crianças e velhos, não é isso? Sim. Dividendo demográfico mesmo. Hoje, no Brasil, tem mais ou menos crianças que tinha em 2010. Menos e mais velhos, não é isso? E daqui a 10 anos vai ter mais velhos, menos crianças e assim, sucessivamente, não é isso? Só idoso. Pois é. A produtividade desse país tem que subir ou cair? Cair totalmente. Pois é. Idoso é juros negativos e despesas para o INSS, para o Estado de Bem-Estar Social. Você? Quem vai sustentar tudo isso? A criança não recebe aposentadoria. O velho custa 20, 30 vezes mais para a saúde do que a criança, não é isso? Uhum. É, rapaziada. Mano, derrocada total. Aqui já foi aquela crise do governo Lula, né? Subprime, né? É. Que ele dizia que era uma marolinha e retornou. Retornou de lá para cá, mano. Só derrota. 2018 teve até um recomeço, 2019, e veio pandemia e tal. Acabou, velho. Pois é. Por isso que você fala muito sobre sair do país, né? Júnior, quem investe em ditadura balivariana merece o quê, velho? Lago de fogo, velho. Quem investe em lugar onde vale a pena ser vagabundo merece o quê, velho? Lago de fogo. Público gratuito e de qualidade, velho, pica, velho. Se você quiser, você encontra alguém para lhe arrabar hoje, velho. Pica de graça, não é isso?